Música Variedade e marcas de qualidade Música Música Silvânia Pereira Leal, sítio Guaribas, município de Itaíba Música Silvânia Pereira Leal, sítio Guaribas, sítio Guaribas Música Vamos aqui no Rancho Barbosa, sorteando uma TV de 32 polegadas E a ganhadora foi Silvânia Pereira Leal, sítio Guaribas, município de Itaíba Foi a ganhadora da TV de 32 polegadas Música E aí gente, acabou de sair o sorteio da TV de 32 polegadas E a ganhadora é Silvânia Pereira Leal, sítio Guaribas, município de Itaíba Essa é a felizada, né, que ganhou a TV de 32 polegadas Parabéns Silvânia Música Música Esse é um presente que eu ganhei, eu agradeço aqui, Leandro Comprei aqui na loja Aqui é bom, o atendimento é maravilhoso O preço é ótimo Então venham conhecer o Rancho Barbosa Porque aqui o preço é bom, o atendimento melhor ainda Venham conhecer Muito obrigada, Leandro Obrigadão Música